Estamos de volta, 7 horas e 24 minutos. Ao longo de 70 anos, a PAI luta para criar um presente e um futuro para as pessoas com deficiência e dar suporte às famílias. Isso por meio de um trabalho incansável, ímpar de construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Em Patinga, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla comemora a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. A Banda Brasil Excepcional da PAI de Patinga abriu a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A apresentação percorreu ruas do bairro Bela Vista e encantou moradores que registraram com fotos e vídeos. Segundo a presidente da PAI de Patinga, o objetivo da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é promover a inclusão social. Conscientizar a sociedade sobre as necessidades das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Esse evento acontece desde 1963. Então, graças a Deus, até hoje, sempre na última semana de agosto, todas as APAIs do Brasil inteiro estão fazendo essa caminhada, estão fazendo essa conscientização, trabalhando essa conscientização em toda a sociedade. A Creus é mãe de uma aluna da PAI de Patinga, que é uma das integrantes da banda. A música, segundo ela, só trouxe benefícios para a filha. A música proporciona uma maior sociabilidade, socialização, né? A Gabriela, ela gosta muito de interagir com todo mundo e isso intensificou bem. Participar da banda, a questão da música, ela extravasa bastante e é uma coisa que ela realmente gosta muito. Para o maestro, a música se torna uma linguagem de superação e alegria e que evidencia o potencial transformador de cada aluno. Trabalhar o senso rítmico, juntando harmonia, melodia, é muito gratificante para eles. Na verdade, quando eles estão tocando, eu considero como músico e artista, porque tem uma diferença entre o músico e o artista. O músico toca o instrumento e canta. Eles conseguem tocar o instrumento e encantar a família e a população de modo geral. A caminhada abre a Semana Nacional da Pessoa Intelectual e Múltipla no município de Patinga. Outras atividades serão realizadas ao longo da semana como forma de conscientizar a sociedade sobre o combate ao preconceito. Nós teremos programações internas, trabalhando o tema e com atividades específicas para todo o nosso público. Então, ao longo de toda a semana, nós teremos programações internas dentro do tema, do lema. Este ano, eles trouxeram para nós o tema Nossa História, quem somos e o que fazemos. E o lema, que é muito importante, é expressão de olhares para expandir os olhares para uma sociedade melhor. Esse lema, expandir os olhares para uma sociedade melhor, foi escolhido pelo coletivo dos autodefensores das APAES de Minas Gerais, porque eles sentem na pele a exclusão.